A gente vem acompanhando há mais de um mês a ocupação dos alunos na UERJ. Hoje os estudantes saíram do campus do Maracanã, mas o batalhão de choque teve que ser acionado. Teve confusão, fogo em objetos e também bombas de gás lacrimogêneo. Nós vamos até a UERJ agora conversar com o repórter Adson Ramos, que está por lá nesse momento. Aliás, é isso que eu quero saber, Adson, como é que está a situação da UERJ agora. Boa noite pra você. Oi, Amanda. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Situação aqui fora de tranquilidade. Alguns carros da Polícia Militar fazendo um patrulhamento no entorno da universidade, mas lá dentro o rastro foi de destruição. Essas imagens foram feitas pouco depois da desocupação do prédio da reitoria. A gente consegue ver muitos objetos destruídos. A Polícia Militar chegou aqui à UERJ por volta de uma hora da tarde, com o batalhão de choque. Assim que a Polícia chegou, houve confronto com os manifestantes. Eles chegaram a colocar fogo em pneus, fecharam a Avenida Repelé e, para dispersar os manifestantes, a Polícia usou esprez de pimenta e também bombas de efeito moral. Quatro pessoas foram detidas durante esse protesto. Elas foram levadas para a cidade da Polícia e prestam depoimento. Entre elas, o deputado federal Glauber Braga, que, segundo a Polícia, estava protegendo uma estudante na hora em que a Polícia chegou para fazer a desocupação. Vocês viram essa imagem da destruição lá dentro? Então, a expectativa é que, segunda-feira, não tenha aula aqui no campus da UERJ do Maracanã, para que, exatamente, o setor de patrimônio possa fazer a avaliação dos danos e, também, a Polícia Civil possa fazer uma perícia no local, já que esse caso vai ser investigado pela Polícia. A gente acompanhou, ao longo do dia, aqui, todo esse processo, toda essa confusão aqui na porta da UERJ e preparamos uma reportagem. Uma universidade cercada pela polícia. Lá dentro, manifestantes se recusavam a sair. A PM começou a chegar no início da tarde. Manifestantes, com o rosto coberto, fecharam uma das principais avenidas da zona norte da cidade e colocaram fogo em pneus. A polícia usou spray de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Os estudantes ocupavam o prédio há um mês. Depois de várias tentativas de negociação entre os alunos e a reitoria, o caso foi parar na Justiça. Hoje, uma decisão permitiu o uso da polícia para desocupar o local. Dentro, muita destruição. Quatro pessoas foram detidas, entre elas, o deputado federal Glauber Braga. O que está acontecendo aqui é um absurdo completo. Esses estudantes estavam lutando para garantir dos seus direitos para permanecer na universidade. Os alunos reclamam do corte de bolsas estudantis. A reitoria afirma que não tem orçamento para manutenção dos benefícios e apresentou alternativas. Durante a ocupação da UERJ, 26 mil alunos ficaram sem aulas.